Todo brasileiro que assiste o BBB estava esperando por esse momento. Eu sei que vocês sonhavam com a possibilidade de eliminar Daniel há muito tempo. Meu amigo, vista-se de branco, venha para a sala comemorar o show da virada. O paredão que vai curar o coronavírus. Pobre do país que não tem BBB nessas horas. A Flyslane vai ser coadjuvante num paredão em que ela foi indicada pela Thelma, disputando a preferência do público junto com a Ivy e o Daniel. Felipe Priori, indicado pela casa, acabou se livrando na prova Bates e Volta. O que chama muita atenção é que nessa prova, a Marcela viu seus dois principais aliados serem colocados no paredão. A Marcela disse que ia morrer se o Daniel saísse. E vamos de velório. E isso significa que a resposta desse paredão na terça-feira vai ser um despertar, digamos assim, para ela. Dizem que ela não é tão intocável ou tão popular quanto ela pensava. Foi só o Daniel e a Ivy chegarem, sabendo da popularidade da Marcela, trazendo informações até mesmo como quantos milhões de seguidores ela já tinha ganhado nas redes sociais para esse jogo mudar. E mudou bem. A Marcela já não é mais favorita como antes. Aliás, tem perdido seguidores. Ela não é a fada sensata de outrora, por quê? Uma das razões é... O poder subiu a cabeça por causa da casa de vidro. E ela se achou intocada, porque agora ela é blindada. Todo mundo lá dentro ainda acha que ela é muito popular, como há um mês atrás. E, portanto, não vai colocá-la no paredão. Ela pode chegar à final desse BBB sem ir ao paredão. E a outra razão é, basicamente, o Daniel. Porque ela fechou os olhos para todos os erros dele. Para todas as perdidas de estaleca do Daniel. Para todas as bobagens que ele falou. E para toda a falta de higiene. Em tempo de coronavírus, ele limpou a boca na rede do lado dela. E, ainda assim, ela não foi capaz de criticar. Nesse sentido, a saída do Daniel vai ser bom para a Marcela, que vai poder voltar a ter um jogo individual e não um duplo. Mas ruim para a comunidade hippie. Esse bloco hegemônico aí da casa, essa maioria de participantes, vai ver que eles não são tão populares quanto pensam. E isso é ótimo. A inevitável saída de Daniel na terça-feira. Ajude a demolir as narrativas que estão impregnadas em Marcela, em Manu, em Gisele. Desde a primeira semana, com a entrada do próprio Daniel e da Eve. Tenho minhas dúvidas se elas terão a prudência de questionar o que está acontecendo aqui fora. Eu acho que o mais provável, elas se afastarem conceitualmente do Daniel. E afirmarem que ele, assim como o Pyong, foi eliminado pelos próprios erros e que elas não têm nada a ver com isso. É uma soberba nos escombros do bloco hegemônico, que realmente é um jogo muito errado isso que elas estão fazendo, porque falta inteligência emocional e falta sensatez às fadas sensatas. As fadas sensatas estão fazendo de tudo para dar o prêmio para Felipe Prior. Elas não se tocam que o BBB é uma disputa de narrativa. A partir do momento em que Felipe está no centro das atenções, é a grande atração, ele se torna automaticamente o grande favorito. É impressionante essa ideia de que, ah, preciso testar se ele melhorou, se ele agora está à altura de ser um colega nosso. O público precisa responder. Agora quem tem que dar resposta ao público são as fadas para ver se estão à altura da convivência com Felipe Prior, que elas transformaram em protagonista. O tombo das fadas insensatas. É uma estratégia completamente equivocada. Realmente parece que elas nunca viram o BBB, ao ponto de que no domingo, depois do Paredão, quando ele se livrou da prova bate e volta, teve panelaço em diversos bairros de São Paulo, em muitos trechos aí do país. Temos notícias do Rio de Janeiro, do Amapá, de Florianópolis. Felipe Prior está salvando a quarentena no Brasil. É uma coisa espetacular o que estão fazendo. É incrível, incrível, surreal. Outro ponto, acho que terça-feira vai ser divertidíssimo, porque a saída de Daniel vai deixar a Marcela muito triste. Oi, daqui a pouco estou saindo. Mas a grande vilã da temporada, Gisele, essa sim vai ficar arrasada duplamente. Primeiro por perder um amigo, que ela considera um dos caras mais populares da América Latina. E segundo, pela permanência de Flashlania. Sua inimiga declarada. Que elas não têm a menor dúvida, o Flashlania já está eliminado. Ninguém gosta da Flashlania. Estão enganados. Podem até não gostar muito da Flashlania. Acho que ninguém gosta muito da Flashlania. Mas odeiam o Daniel. Reação das duas vai ser muito interessante. Reação de Manu Gavassi vai ser muito interessante. Acho que teremos um Paredão histórico na terça-feira. Queria chamar a atenção para uma outra forma de enxergar esse momento. Essa vontade de colocar todos os seus sentimentos quanto o Daniel naquele voto lá do BBB deveria ser repensado. Tente ser racional um pouquinho. O que a Ivy fez nessa casa desde que ganhou a preciosa oportunidade de deixar a casa de vidro? Nada. O pior de tudo é que a própria invisível, como ela é conhecida, sabe disso. Ela tem consciência que a sua principal atividade na casa do BBB é a fotossíntese. Não vejo ninguém lá fora torcendo por mim. Quer dizer, ela tem consciência que não fez nada dentro da casa. Aliás, bem irritante esse negócio de ficar chorando depois de indicação ao Paredão, né? Não é guerra, gente. Você não está sendo convocado para ir para o Exército. É um jogo, né? A menos, né? Sei que pode ser muito doloroso para você que está sonhando há semanas em eliminar o Daniel, mas eu sugiro, vamos deixar ele lá na casa, errando, errando, irritando. É melhor do que deixar uma pessoa que não faz absolutamente nada. Não fica chateado comigo, não. É só uma sugestão. Pensa com carinho. Valeu!